A gente quer valer o nosso amor A gente quer valer o nosso suor A gente quer valer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer suvar de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade A gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a bunda esportada na janela Pra passar a mão dela A gente quer viver pelo direito A gente quer viver todo o respeito A gente quer viver uma nação A gente quer ter um cidadão A gente quer viver com uma nação É, 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 é A gente quer fazer o nosso amor A gente quer valer o nosso suor A gente quer fazer o nosso humor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e aversão A gente quer calor no coração A gente quer usuar mais de verdade A gente quer ter muita saúde A gente quer viver a liberdade A gente quer viver felicidade A gente não tem cara de panaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com o mundo Esportada na janela pra matar a mulher A gente quer viver pelo direito A gente quer viver todo respeito A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma nação Obrigado.